Música Cara, a legião nasce do desejo de mudar, transformar, modificar, criatividade da juventude, dependendo dos pedregrances, sem dúvida alguma O nome legião surgiu, o legião do superman, superman Os superpoderes, são as vossas atitudes É maior de idade, deseja mudar o mundo, faça parte desse movimento O mundo ainda precisa de nós Música Música To come, to heaven and heaven To come, to heaven and heaven Legenda Adriana Zanotto